E uma outra vacina que começou a ser aplicada hoje em toda a região é a da gripe. A campanha de imunização está diferente esse ano. O calendário está diferente. Inverteu o público-alvo. Até o ano passado, os primeiros a estarem na fila para tomar a vacina contra a gripe eram os mais experientes. E desta vez, quem vai levar a picadinha são as crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. Nessa campanha, nós vamos iniciar com as crianças. Justamente para não atrapalhar a vacinação contra a Covid-19, que neste momento está sendo ofertada para os idosos. As mulheres que tiveram filhos há menos de 40 dias também estão na frente da fila. Ótimo. Pelo menos eu vou saber que ela já está protegida. Além das recentes mamães, também poderão se imunizar contra a gripe profissionais de saúde, desde que comprovem onde trabalham. Cerca de 1.700 doses foram distribuídas entre as unidades básicas de saúde em Aracatuba. Nós estamos bastante contente com essa procura. Nós podemos observar que hoje nós tivemos mães, pais, que procuraram as unidades para vacinar o teu filho. Isso é um resultado positivo. Significa que os pais estão atentos e também querem proteger os teus filhos contra a doença. A campanha começou hoje, mas é só a primeira etapa. A partir do dia 11 de maio serão vacinados os idosos com 60 anos ou mais e os professores. A última etapa vai de 9 de junho a 9 de julho, quando serão imunizadas pessoas com doenças crônicas e as demais. Para a pediatra Daniela Piotto, as pessoas que foram incluídas nessa alteração de público-alvo devem prestar atenção quanto ao calendário. A vacina protege não apenas contra a gripe H1N1, mas outras variações do vírus influenza. A vacinação da gripe é extremamente importante para prevenir o surgimento de complicações decorrentes da própria doença, do influenza, internações e também sobretardia nos serviços de saúde nesse momento da pandemia, inclusive com redução do número de óbitos e complicações pela gripe, que sempre foi muito importante, principalmente nos grupos de crianças, idosos e com comunidades.